Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver Palma, palma, mão com a mão E agora um abraço de coração Bom dia, como vai você? Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a Ana Belo e hoje eu vim contar mais uma história pra você Mas antes de começar, deixa eu me descrever Eu tenho a pele clara, os olhos castanhos, os cabelos cacheados e ruivos E estou usando uma blusa de renda bege Eu estou segurando um violão E atrás de mim tem uma parede no tom de madeira Com vários círculos de tamanhos diferentes Com tecidos com estampas de flores coloridas Agora sim, vamos começar? Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto Calma aí, a história não é essa A história de hoje é da Chapeuzinha Mas é uma outra Chapeuzinha É a Chapeuzinha de Palha e o primeiro livro Da autora Sandra Imoni com ilustrações de Pierre Trabolde Belinha estava sentada num tamborete da cozinha Em frente a uma prateleira de mantimentos Ela tinha acabado de aprender a ler na escola E para se distrair, lia o que estava escrito Nas embalagens de todos os produtos Sua mãe arrumava vários doces numa cesta Quando acabou disse Isabel, vai entregar essa encomenda na venda da dona Chica Isabel era ela Belinha era só apelido A mãe de Belinha fazia doces para vender E às vezes pedia para a menina ir levar Belinha pegou a cesta Mais um chapéu de palha Que o sol estava forte Saiu pensando Em vez de ficar lendo o nome de Sabão Ia ser muito melhor se eu tivesse um livro só meu para ler Ai, como ia ser bom ter um livro só dela Eles iam ser tão amigos O livro ia contar história para ela E ela ia cuidar muito bem dele Não ia deixar sujar, rasgar, nem amassar Nem um tiquinho Sempre que acabasse de ler Ia guardar na gaveta Para não perder Mas em troca Esse livro tinha que contar Uma história bem bonita Com princesa, fada, bruxa Igual as que tinha na escola Ai, Belinha saiu andando E pensando Ai, como seria a história do primeiro livro Que ia ter Bem que podia ser a história De uma menina chamada Chapeuzinho de palha Ela também ia levar uma cesta de doces Só que para o castelo da rainha Dona Chica A cesta tinha bijus de tapioca Quindins E bolos de macaxeira Seus doces preferidos A rainha Dona Chica, na verdade Era uma bruxa Belinha ia tão distraída Inventando a história Que quase tropeçou numa galinha A galinha deu um pulo Com cocó Ih, deu um pulo e saiu cacarejando Com cocó, 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 cocó Belinha jogou para ela os farelos de bolo E continuou a pensar De repente, Chapeuzinho de palha Encontrou uma galinha Ela estava com cara de fome Chapeuzinho deu bolo para ela A galinha comeu bem devagar Depois disse Sabia que eu sou um gênio Que gosta de fazer de conta que é galinha Você foi boa comigo Se precisar de qualquer coisa É só chamar E puff Desapareceu no meio de uma fumaça Nesse ponto Belinha estava passando por uma casa amarela Tinha uma placa que dizia Faço renda Ela parou E leu Então Belinha se deu conta De que já tinha visto Aquela placa umas mil vezes Mas era a primeira vez Que conseguia ler O que estava escrito Ai, ficou toda orgulhosa E continuou a pensar na história Mais para frente Chapeuzinho de palha Encontrou uma rendeira Ela era uma fada disfarçada A rendeira fada puxou a conversa Bom dia, bela princesa Quer que eu faça um vestido de renda Bem bonito para você? Agradecida Mas não sou princesa Respondeu Chapeuzinho Pois está enganada Disse a fada Você é a princesa belinha Que desapareceu Quando ainda era neném E sua mãe Era a rainha de verdade Que também sumiu Nessa hora Belinha Ia passando por outra placa Sorvetes de frutas naturais Leu tudinho Do começo ao fim E resolveu que sua história Ia ter sorvete A fada explicou Como as duas Tinham sumido A bruxa Dona Chica Não se contentava Em ser bruxa Queria ser rainha Então um dia Mandou um cangaceiro Levar você E sua mãe Para o meio Do ceridó Vocês Se perderam por lá E a bruxa Ficou sendo rainha Só muito tempo depois Vocês conseguiram voltar Mas como é que Minha mãe nunca me contou isso Perguntou o chapéuzinho de palha É que a bruxa Deu um sorvete De graviola Enfeitiçado Para sua mãe Contou a fada Depois que ela tomou o sorvete Esqueceu que era rainha E tem jeito de tirar Esse feitiço de esquecimento Quis saber chapéuzinho Neste ponto Belinha parou Para ler Mais uma placa Essa Tinha muitas palavras Só hoje Leve duas caixas de caju E pague uma Leu tudo E continuou a história A fada Disse que sabia Um jeito de tirar O feitiço Mas era difícil demais Num lugar muito longe Chamado Cafundó do Judas Tinha um cajueiro Que dava só Um caju por ano Quem comesse Esse caju Lembraria de tudo Que tinha esquecido Por acaso O dia Em que o caju Fica maduro É hoje Só hoje Alertou a fada Amanhã Não adianta mais Chapéuzinho Se lembrou Da galinha Gênio E chamou por ela A galinha Veio voando Quando soube Que tinha que ir Até o cafundó Do Judas Pegar um caju A galinha Falou Eu preciso De uma renda Cumprida A rendeira E a fada Foi correndo Fazer Logo estava Pronta A galinha A galinha achou A renda Linda Para que Precisa da renda Perguntou O chapéuzinho De palha Para nada Disse a galinha Enrolando A renda No pescoço Sempre quis ter um cachecol De renda Então vá logo Apressou a menina A galinha A galinha A galinha foi Num instante E trouxe No bico O caju Do cafundó Do Judas Então Chapeuzinho De palha Pediu A rendeira Para fazer Dois vestidos Bem bonitos Um para ela E outro Para sua mãe E voltou Para casa Assim que sua mãe Mordeu o caju Lembrou Que era rainha As duas Colocaram seus vestidos Novos E foram Com a rendeira Fada E a galinha Gênio Até o castelo Quando chegaram Encontraram O chefe Dos guardas Do castelo Que era um gato É proibida Entrada Ele disse Mas ao saber Que a mãe De chapeuzinho De palha Era a rainha Verdadeira O gato Mudou de ideia Ele contou Que já tinha sido Um rapaz Mas foi transformado Em gato Pela bruxa Dona Chica Estou As suas ordens Minha rainha Disse Mande E obedecerei Quero que tire Essa bruxa Do meu trono Quero que essa malvada Seja levada Para o reino Do chique-chique Onde tudo É espinhento O gato Entrou Na sala Do trono Onde estava A bruxa Dona Chica E deu Um berro Renda-se Dona Chica Admirou-se Do berro Do berro Que o gato Deu E logo Foi levada Para o reino Do chique-chique Onde tinha Que tirar Todo dia Os espinhos Do colchão Depois A galinha Gênio E a rendera Fada Combinaram De desencantar O gato Ele foi Desencantado Do jeito Que queria E era um rapaz Muito educado Bonito E sabido Em pouco Tempo Chapeuzinho Ficou Apaixonada Enquanto Imaginava O casamento De Chapeuzinho De palha Belinha Se deu conta Que já tinha Chegado Ao lugar Onde tinha Que entregar Os doces Encontrou A filha Da dona Chica De verdade Que era uma moça Muito boazinha Ela pegou O cesto Pagou E disse Espera aí Belinha Eu vou te dar Uma coisa Foi lá dentro E voltou Com um livro Cheio De desenhos Coloridos Dizendo Toma Ele era meu Belinha Ficou sem fala O livro Era tão bonito Olhou as primeiras Páginas E disse Está quase Novo Era seu Mesmo Era sim Respondeu A moça Ganhei Quando aprendi A ler E sempre Cuidei Muito bem Dele E continuou Eu sabia Que quando Ficasse moça Ia querer Dar esse livro Para outra Pessoa Outra criança E que ela Ia gostar Dele Tanto quanto Eu É a história De uma Princesa Uma Princesa Como você Princesa Belinha Não entendeu Nada Aí a moça Apontou Para a placa Onde estava Escrito O nome Daquela Rua Belinha Leu Rua Princesa Isabel Princesa Isabel Isabel Era ela Belinha Agradeceu Toda feliz Abraçou O livro Com força E foi Para casa Andando Com cuidado Como se Tivesse que Equilibrar Uma coroa Na cabeça Então Você gostou Dessa história? Ah Que tal Agora A gente fazer Uma atividade Bem legal Separa aí Na sua casa Uma folha Pode ser branca Ou da cor Que você quiser Barbante Cola branca Lápis E canetinha Vamos começar? A gente vai fazer Um chapéu de palha E depois Vai passar o barbante Por cima Então Eu vou Você pega aí O seu lápis Eu vou fazer de canetinha Aqui Para você conseguir Enxergar melhor Tá bom? No meu desenho Então primeiro Eu vou fazer Uma coisa Como se fosse Uma boquinha triste Olha Ele é meio assim Para baixo Aí aqui Nas pontinhas Vai subir Uma hastezinha E outra hastezinha Viram? Agora a gente vai fazer Como se fossem Umas ondinhas Ele vai até parecer Meio uma coroa Olha só Lembra que ela falou Que ela era uma princesa? Olha Ficou parecendo uma coroa E para terminar A gente vai fazer Assim Subir aqui Subir aqui E botar a tampinha E está pronto O nosso chapéu de palha Agora vamos para a segunda parte Passei cola no contorno Debaixo do chapéu Agora peguei o barbante Um pedacinho E vou começar colando Pronto Já fiz a parte de baixo Toda do chapéu Sobrou um pouquinho Sobrou um pouquinho de barbante Que eu vou cortar esse excesso Para fazer o mesmo Na parte de cima Pronto Agora eu já colei o barbante Em todo o chapéu Ele ficou com uma marquinha preta Mas o seu Você não precisa botar Embaixo de canetinha Você bota só a lápis E aí ele vai ficar Só o barbantinho E agora Depois que a cola secar A gente pode colorir O nosso chapéu de palha Para ele ficar bem colorido Na videoaula de hoje A gente ouviu a história Chapeuzinho de palha E o meu primeiro livro E aprendemos a fazer Uma atividade com barbante E desenho Eu espero que você tenha gostado E não deixe de acessar A sala de leitura virtual No Rio Educa em Casa Para conhecer essa E muitas outras histórias Eu te vejo no próximo encontro Tchau